No vídeo de hoje quero falar aqui sobre um jogador que está atualmente no São Paulo, que foi procurado no Cruzeiro quando ainda a equipe estava na Série B. Ele não chegou, foi para o São Paulo, onde por lá viveu muitos altos e baixos e não deve ficar para 2024 e não é um jogador difícil de se pensar não na contratação. Então até juntando esses pontos, né? Um atleta que já interessou a gestão do Ronaldo, não deve ficar no São Paulo para 2024 e não apresentou um futebol ruim e eu sinceramente acho que poderia sim ser uma boa opção. E tem outro também que eu não sei se seria das melhores, mas também vai ficar disponível no mercado mais experiente que eu quero comentar com vocês. Só de começarmos a aproveitar aqui para deixar seu like e se inscrever aqui no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, conto com a sua ajuda para chegarmos a esse objetivo aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, certamente me ajuda bastante a chegar aqui a esse objetivo e também sempre quando eu postar um vídeo aqui no canal, que são 3 diários, você recebe a notificação, né? Primeiro às 9h30 da manhã, o segundo por volta aí de meio-dia e meia, uma hora da tarde e o terceiro às 5h aqui da tarde para você. Mas na sequência também tem um recado da 188bet que vai estar cheio de jogos, né? Nesse final de semana com jogos do Campeonato Brasileiro, no meio de semana também com vários jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo, tanto na América do Sul quanto no futebol europeu. Até vou deixar algumas apostas recentes que eu fiz aqui, ó, nesses jogos da Europa League, no meio de semana, esse duelo aqui do Liverpool ganhando em casa, teve também essa aposta tripla, né? Contra a Roma vencendo, o Liverpool e também o Aston Villa, um bom retorno aqui, R$10, voltando R$7,33. Boa cotação aqui nesses jogos e lá na 188bet com ótimas cotações. E lembrando, no seu primeiro depósito você tem 100% de bônus vindo por esse meu link. Então o que eu recomendo é você fazer o seguinte, vem aqui no link embaixo, no primeiro comentário fixado, clica, faz seu registro, clica lá no saldo de R$25, solicita esse seu saldo e no primeiro depósito, você depositando a partir de R$15, você já vai ter R$40 na sua conta para começar a apostar. Então o link da 188 está aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, para você começar. Lembrando que o próximo jogo do Cruzeiro contra o Cuiabá já é disponível, então, nesse final de semana para você começar, porque esse jogo é válido lá no dia 14 de outubro. Bom, o que eu quero falar aqui sobre o ponto Marcos Paulo, você já deve ter ouvido falar dele, né? Jogador que pertence ao Atlético de Madrid, foi especulado no Cruzeiro na temporada passada, naquela época quando o Cruzeiro trouxe o Bruno Rodrigues. Tinha várias especulações de pontas no mercado e um desses, né? Além do Bruno Rodrigues, era o Marcos Paulo, que tinha interesse de voltar ao Brasil na ocasião 21, hoje com 22 anos, foi confirmada, então, a sua ida naquela reta final de 2022 para uma equipe da segunda divisão do futebol espanhol, né? Um mirandês, onde ele jogou 15 partidas, 2 gols e 2 assistências. Terminou o contrato por lá e ele foi contratado, então, pelo São Paulo por empréstimo junto ao Atlético de Madrid daqui para o final do ano. Tem, até aqui pelo São Paulo, 29 jogos, 4 gols e 2 assistências, com muitos altos e baixos, né? Porque teve um momento que ele chegou, ficou muito mais no banco com o Rogério Senne, aí o Rogério Senne ainda, quando ele estava na equipe, teve um bom momento com o Marcos Paulo jogando com uma certa frequência, até ser demitido. O Rogério Senne e o Marcos Paulo, mesmo com várias discussões, até quente, lá com o Rogério Senne no São Paulo, não deixou a equipe e também até mesmo jogando algumas partidas com frequência. O que, com a chegada do Dorival, não vem acontecendo. Vou deixar aqui para vocês, ó, dos últimos jogos que ele foi relacionado, dos últimos 5, ele jogou apenas 1. E dos últimos 7, 2 partidas, titular, apenas um jogo contra o Cuiabá, fora de casa, derrota por 2x1, com o time todo reserva, né? O último jogo que ele ficou no banco foi na eliminação para a LDU, na Sul-Americana, onde o São Paulo entrou naquela ocasião no dia 24 de agosto, que foi o último jogo que ele ficou no banco, né? Então tem mais de um mês que ele não fica nem no banco de reservas. Então, completamente descartado o São Paulo ficar com ele, seja em definitivo comprando seus direitos junto ao Atlético de Madrid, ou até mesmo por mais um empréstimo. E, sinceramente, eu acho que ele tem um potencial muito grande, até porque não tem como você falar, não, é um jogador ruim. Pô, tem 22 anos, já demonstrou ótimo desempenho pelo Fluminense, e vale lembrar que o Bruno Rodrigues teve uma passagem também pelo São Paulo, bem mais discreta, né? Acho que ele jogou 11 partidas, não marcou nenhum gol, nenhuma assistência. O Marcos Paulo chegou a marcar 4 gols e 2 assistências em 29 jogos, e tem muito tempo que ele não entra em campo, né? Eu vou deixar aqui, ó, 2019 e 2020, no Campeonato Brasileiro pelo Fluminense, foi muito bem, ele até marcou gols contra o Cruzeiro naquela ocasião. Em 2019, era o Marcos Paulo e o outro lá, que eu acabei esquecendo, que ele foi para o Watford, da Inglaterra, que ele é português, são parecidos os nomes dos dois, o Marcos Paulo também é português, né? Mas enfim, não ajudou muito aqui a comparação, acho que é João Paulo, João Pedro, que ele estava hoje no Brighton. Enfim, ele jogou muito bem pelo Fluminense, ó, nessas duas temporadas, jogou então 77 jogos e marcou 15 gols, além também de outras 11 assistências, ótimo desempenho, só que o contrato dele terminava com o Fluminense no final de 2020, e ele não renovou, né? Ele assinou com o Atlético de Madrid até o final de 2025, né? Só que pelo Atlético de Madrid ele nunca chegou a jogar, foi lá para o Famalicão do futebol português, jogou por lá então 22 jogos e um gol marcado, parecido então aí com o Bruno Rodrigues, que foi muito bem no futebol europeu, lá não foi mal não, lá no futebol português, já o Marcos Paulo não conseguiu ter essa sequência, foi emprestado ao Meirandês e agora então para o São Paulo. É aquela coisa, acho que compensaria o Cruzeiro fazer uma investida para comprar ele em definitivo? Eu acho que não, mas pegando ele de empréstimo com os moldes parecidos que o São Paulo fez e deixando o valor de compra já estabelecido, por exemplo, se ele for muito bem pelo Cruzeiro, o Cruzeiro tem a opção de comprá-lo por 2 milhões e meio de euros, 12 milhões, 14 milhões de reais. Aí eu acho que pode sim ser uma boa alternativa, até mesmo para o Atlético de Madrid, que tem emprestado o jogador nos últimos 2 anos e meio, passando por 3 clubes diferentes, e até agora não teve uma sequência muito grande não. Vale lembrar que ele joga muito mais como ponta esquerda, pode jogar também como um segundo atacante, mas a beirada dele mesmo é pelo lado esquerdo, tá? Muito mais cortando para dentro para finalizar. Acho um bom jogador, se tivesse essa oportunidade, acho que seria uma boa para o Cruzeiro sim, mesmo já tendo o Bruno Rodrigues, o Arthur Gomes, que deve ter alguma mudança no time do Cruzeiro, essa é a expectativa para o ano que vem. Bom, esse que eu acho muito bom, aí agora eu quero falar um que eu fico com o pé atrás, que é a respeito do Alexandre Pato, né? 34 anos de idade, voltou ao São Paulo nesse ano, mas fez até aqui 10 partidas apenas e 2 gols, e se o Marcos Paulo não tem sido relacionado, o Alexandre Pato pior ainda, né? Nem no time reserva ele tem sido relacionado com o técnico do Olival Júnior, então basicamente quase definido que ele não vai ficar mesmo para a temporada de 2024 no São Paulo. É aquela coisa, eu aceitaria no Cruzeiro? Olha, sinceramente eu acho que não, acho que se fosse uma campanha de marketing ou algo nesse sentido, poderia ser uma alternativa, mas para jogar de novo com frequência, o Pato não tem demonstrado uma questão física muito boa, tem um bom tempo, né? Desde 2018 ali, quando ele estava na China, aí ele volta para o Brasil 2019-2020 pelo próprio São Paulo, não foi bem, 9 gols marcados em 35 jogos, tudo bem, né? Ele fez alguns gols, mas esperando aquele Pato de 2016-2015, pelo São Paulo, marcou 26 gols em 59 jogos, completamente diferente. No Orlando City, então, chegou a jogar 32 partidas, 4 gols e 6 assistências, ele não ficou por lá porque ele não quis, ele até tinha a opção de continuar, ele tinha um contrato bem baixo, próximo da casa dos 60 mil por mês, e hoje no São Paulo também, bem abaixo também, de acordo com o Jorge Nicola, até no teto da Série B do ano passado do Cruzeiro, ele caberia. Agora, se seria uma boa opção ou não, eu acho que não, viu? Sinceramente, tudo bem, o Cruzeiro não tem se encontrado com o Centro Avanti, quem sabe ali para um campeonato mineiro um contrato curto de produtividade, por que não, né? É um cara que já demonstrou ter um ótimo potencial na carreira, e não está aí com 40 anos de idade, não, bem longe disso, né? Está aí com seus 34, mas não sei se seria a melhor opção ou não. Quero saber o que você está dizendo aqui, então, sobre o jogador, e sobre esses dois, né, que estão nessa reta final de contrato com o São Paulo, do fato só até o final realmente desse ano, do João e do Marcos Paulo, então, indo até o final de 2025 com o Atlético de Madrid, mas o empréstimo dele com o São Paulo também já perto de finalizar, pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não esqueça aqui de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa meta aqui no YouTube, de 40 mil inscritos, certamente nos ajudaria bastante, outras sugestões de conteúdos vão estar aqui na tela, e o link da 188bet no primeiro comentário fixado. Valeu, galera!